Olá, seja bem-vindo ao nosso Guia do Aeroporto de Santiago, no Chile. Neste vídeo, vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre este aeroporto, desde seus terminais de companhias aéreas até as suas facilidades e serviços. Vamos também te dar dicas de como se deslocar do aeroporto para o centro de Santiago. Então fique ligado e acompanhe essa viagem pelo aeroporto de Santiago. O Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, também conhecido como Aeroporto de Pudahuel e Aeroporto Internacional de Santiago, é o principal aeroporto do Chile. Ele foi inaugurado em 1967 com o nome de Aeropuerto Internacional Pudahuel. Em 1980, ele foi rebatizado como Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, em homenagem ao fundador e primeiro comandante em chefe da Força Aérea Chilena. O aeroporto está localizado a cerca de 15 quilômetros do centro de Santiago, na comuna de Pudahuel. Ele é o único aeroporto da capital chilena e seus arredores, e recebe voos domésticos e internacionais. Terminais de Companhias Aéreas O aeroporto de Santiago conta atualmente com dois terminais, o Terminal 1, T1, que opera os voos nacionais, dentro do Chile, e o Terminal 2, T2, que opera os voos internacionais, fora do Chile. Os terminais estão interligados por esteiras rolantes e têm acesso e estrutura completamente diferentes. O Terminal 1 tem quatro andares, no térreo ficam as chegadas nacionais, as esteiras de bagagem, as locadoras de veículos, os serviços de transporte e os estacionamentos. No primeiro andar ficam os escritórios administrativos, no segundo andar ficam as partidas nacionais, os balcões de check-in, os portões de embarque, as lojas e os restaurantes. O Terminal 2 também tem quatro andares. No térreo ficam as chegadas internacionais, as esteiras de bagagem, o controle migratório, as casas de câmbio, os serviços de transporte e os estacionamentos. No primeiro andar ficam os escritórios administrativos. No segundo andar ficam as partidas internacionais, os balcões de check-in, o controle migratório, os portões de embarque, as lojas de urifre e os restaurantes. No Terminal 1 operam as seguintes companhias aéreas nacionais. DAP Airlines, JetSmart, Latam, Sky Airline. No Terminal 2 operam as seguintes companhias aéreas internacionais. Para se deslocar entre os terminais, você pode usar as esteiras rolantes ou os ônibus gratuitos que circulam entre eles. O tempo médio de deslocamento é de 10 minutos. Se você tiver uma conexão entre um voo nacional e um internacional, ou vice-versa, você deve retirar a sua bagagem no terminal de chegada e fazer o check-in no terminal de partida. Você também deve passar pelo controle de fronteira e pela alfândega, se for o caso. Facilidades do aeroporto O aeroporto oferece uma ampla rede de serviços e facilidades para os passageiros. Veja a seguir algumas delas. Locação de veículos Há várias agências de locação de veículos no aeroporto, como a Viz, Budget, Mita, Europecar, Econorem, Chilean e Roscelot. Elas ficam no hall público no primeiro nível. Achados e perdidos Se você perdeu algum objeto no aeroporto, você deve preencher um formulário no site do aeroporto. Conforme descrito no site oficial do aeroporto, este é o único meio de contato, caso tenha perdido algum objeto. Lojas Há mais de 70 lojas no aeroporto, onde você pode comprar souvenirs, joias, artesanatos, vinhos, acessórios, livros, revistas, eletrônicos e muito mais. As lojas ficam nos dois terminais, tanto na parte pública quanto na parte interna. Algumas lojas funcionam 24 horas por dia. Bares e restaurantes Há mais de 20 opções de bares e restaurantes no aeroporto, onde você pode comer e beber desde fast food até comida típica chilena. Os bares e restaurantes ficam nos dois terminais, tanto na parte pública quanto na parte interna. Alguns bares e restaurantes funcionam 24 horas por dia. Free Shop, as lojas duty free no aeroporto, estão localizadas no Terminal 2, zona de chegadas e partidas, no nível 1 e 3. Você pode comprar produtos importados sem impostos, como perfumes, cosméticos, bebidas, chocolates, relógios, óculos e muito mais. As lojas funcionam 24 horas por dia. Estacionamento O aeroporto possui quatro estacionamentos 24 horas com circuito fechado de TV, fechamento perimetral e elevadores com comunicação direta com o nível de embarque dos terminais. Os primeiros 10 minutos são gratuitos. Após 10 minutos, serão cobrados os minutos usados e os minutos usados depois. Em caso de perda do bilhete, são cobradas 10 horas por cada dia de estadia. Os estacionamentos são Expresso 1, para estadias curtas, a poucos passos de ambos os terminais. Expresso 2, prédio com três níveis, um deles subterrâneo. Tem um boulevard na cobertura onde se encontram 11 lojas, jardins e um centro de exposições. Assentos para passageiros com mobilidade reduzida no nível 1 e assentos preferenciais para gestantes e idosos no nível 2. Patagor, a 800 metros de distância, com serviço de ônibus para os terminais. Econômico Custódia P.E.M., a 1,6 quilômetros de distância, conectado aos terminais por ônibus. Wi-Fi. O aeroporto oferece Wi-Fi gratuito por 30 minutos em todos os setores dos dois terminais. Para acessar o Wi-Fi, você deve se conectar à rede Wi-Fi no Evo Pudawel e fazer um cadastro com seus dados pessoais ou com sua conta do Facebook. Você pode se reconectar na rede após os 30 minutos. Salas VIP. O aeroporto conta com várias salas VIP para os passageiros que querem mais conforto e privacidade. As salas VIP oferecem serviços como lanches, bebidas, Wi-Fi, TV, jornais, revistas, banheiros privativos e chuveiros. Algumas salas VIP funcionam 24 horas por dia. Passageiros com mobilidade reduzida. O aeroporto oferece assistência especial para os passageiros com mobilidade reduzida, que inclui cadeiras de rodas, carrinhos elétricos, elevadores adaptados, rampas de acesso, banheiros acessíveis e vagas reservadas nos estacionamentos. Para solicitar o serviço, você apenas tem de preencher o formulário com um mínimo de 48 horas de antecedência para que eles possam agendar a sua chegada, caso contrário poderá demorar até 25 minutos a conceder-lhe o serviço. O serviço também pode ser solicitado pelo telefone que está no vídeo. Depois de contactar o aeroporto, aconselhamos que faça o mesmo com a sua companhia aérea para que a sua viagem seja tranquila e a sua experiência confortável. Passageiros com mobilidade reduzida são aqueles que têm dificuldade de locomoção ou necessitam de assistência especial por causa de alguma deficiência física, mental, sensorial ou intelectual. Esteja ciente de que se você solicitar este serviço sem atender aos critérios acima, estará prejudicando seriamente as pessoas que realmente precisam. O aeroporto de Santiago tem como objetivo garantir a acessibilidade, a segurança e o conforto dos passageiros com mobilidade reduzida. Como sair do aeroporto de Santiago? Agora que você já conhece as principais facilidades do aeroporto de Santiago, vamos falar sobre as opções de transporte para ir do aeroporto ao centro da cidade. Há quatro formas principais de se deslocar entre o aeroporto e o centro da cidade, táxi, ônibus, transfer e Uber. Táxi é a opção mais rápida e confortável, mas também a mais cara. O tempo médio de viagem é de 25 minutos, dependendo do trânsito. O custo médio é de 20 mil pesos chilenos. É recomendável usar apenas os táxis oficiais do aeroporto, que são das empresas Táxi Oficial ou Táxi Turismo. Você pode reservar o seu táxi nos balcões dessas empresas no saguão de desembarque dos dois terminais. Você pode pagar em dinheiro ou cartão de crédito. Os táxis oficiais do aeroporto têm tarifas fixas, de acordo com a zona de destino. Ônibus é a opção mais barata e ecológica, mas também a mais demorada e menos confortável. O tempo médio de viagem é de 45 minutos, dependendo do trânsito. O custo médio é de 2 mil pesos chilenos. Há duas empresas de ônibus que operam um aeroporto, a Centro Puerto e a Turbus. Os ônibus saem a cada 10 minutos, das 6 horas às 23 horas e 30, do Terminal 1, Terminal Rodoviário, e do Terminal 2, primeiro nível em frente ao Portão 4. Os ônibus vão até o centro da cidade, passando por vários pontos de interesse, como a Estação Central, o Palácio de La Moneda e a Plaza de Armas. Você pode pagar em dinheiro ou cartão de crédito. Transfer é uma opção intermediária entre o táxi e o ônibus, em termos de custo e conforto. O tempo médio de viagem é de 35 minutos, dependendo do trânsito. O custo médio é de 8 mil pesos chilenos. Há duas empresas de trânsfer que operam no aeroporto, a Transvip e a W.Transporte. Os trânsfers são vãs compartilhadas que levam os passageiros até os seus hotéis ou endereços no centro da cidade. Você pode reservar o seu trânsfer nos balcões dessas empresas no saguão de desembarque dos dois terminais. Você pode pagar em dinheiro ou cartão de crédito. Os trânsfers funcionam 24 horas por dia. Uber O aeroporto também conta com o serviço do aplicativo Uber, que permite solicitar um carro particular pelo celular com tarifas dinâmicas e pagamento online. O Uber é uma opção prática, moderna e acessível. Ele funciona 24 horas por dia e busca você no piso térreo dos terminais ou nos estacionamentos do aeroporto. Metrô. Se você quiser pegar o metrô ao chegar a Santiago pelo aeroporto internacional, você deve subir para o primeiro andar do terminal, sair pelo portão 4 e pegar um ônibus Centropuerto que o deixará na estação de metropajaritos. São cerca de 15 minutos de viagem. De lá você pode começar sua viagem pelo trem subterrâneo de Santiago. O governo do Chile anunciou em 2019 a extensão das redes de transporte público até o aeroporto, incluindo uma nova linha de metrô, a linha 7, que ligaria a cidade ao aeroporto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. No entanto, essa obra ainda não foi concluída e não há uma data prevista para a inauguração. A vantagem de cada uma das opções de transporte do aeroporto ao centro da cidade depende das suas preferências, do seu orçamento e do seu tempo disponível. Olá queridos viajantes! Chegamos ao fim deste emocionante vídeo, repleto de dicas e informações valiosas. Espero que tenham desfrutado desse conteúdo tanto quanto eu gostei de compartilhá-lo com vocês. Se você é apaixonado por explorar novos destinos, conhecer diferentes culturas e desbravar o mundo, este é o lugar certo para estar. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aventuras que estão por vir. Aqui, vamos continuar explorando juntos os segredos dos aeroportos, as melhores dicas de viagem, os destinos mais incríveis e tudo o que envolve essa jornada maravilhosa de conhecer o mundo. Vamos interagir! Compartilhe suas experiências de viagem, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Afinal, essa comunidade é formada por viajantes curiosos e ávidos por novidades. Agradeço imensamente por fazerem parte dessa incrível jornada comigo. Vocês são a energia que impulsiona cada vídeo, e cada curtir, cada compartilhamento e cada inscrição nos inspira a continuar explorando o universo das viagens. Lembrem-se, o mundo está repleto de maravilhas esperando para serem descobertas. Então, coloquem suas asas de viajante e vamos juntos embarcar nas próximas aventuras! Um grande abraço a todos vocês e até a próxima viagem!